Que vocês tem a vibe do pressão final na parada Geral, levanta o flash, levanta a mão quem tá sem flash Geral, a vibe é lá em cima agora E aí, lá do ar, levanta a mão, levanta o flash Levanta o flash, tá ligado Vamos que vamos Que é isso aí? Que o ETBT faz barulho De quem é? Solta o disco agora, caralho Agora, hein Agora, hein Tão bem, tão bem Ata a mente o que? Abaixa, pai, abaixa Não vai, não vai Não vai, não vai Ei, 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 ei Ei, ei, ei Tão bem, não vai, ei Ei, ei, ei Tão bem, não vai Mata Cicara na Leste Vendo o ovo, 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 vem de cara na Leste Pô, 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 tá E a crema de final, hoje a vibe tá sensacional Sigo fazendo minha rima do outro tipo enquanto toca esse instrumental Olha os flecha aqui, tá ligado? É por isso que eu voarei Cada flecha mais grande no céu, seu pistole é o próprio Midpen Ai, na hora eu vi o sentimento Quer falar da estrela agora no argumento? Só que cê tá esquecendo parte do conhecimento A estrela que brilha agora na brigadinha ela já morre faz tempo Tá bom, ó seu fugido Se você mandasse uma rima boa eu tinha entendido Iiii, tá soando aqui a testa do amigo Ai, o divino me estoura os bendigos dos Estados Unidos Cala a boca eu tô na ação Nem parece que é uma jota que dorme no papelão Vai e passa, cê calma Hoje eu tô na ação Quer caçar mas eu te vi lá dormindo na estação Já dormiu no papelão Já dormiu no papelão Pra poder fazer a batalha Resistência e condução Eu tenho essa condição É por isso na estrada Nós dorme no papelão Mas não te convida pra pelada Ah, não tem essa citada agora Nós já falem e analisam Tá soando ainda, meu mano Porque o bagulho agora a gente prioriza Sabe por que que eu tô soando? Eu te falo só que a pista Todo round é final Põe a minha alma na partida Sim, bosta Eu achei que ia vir uma rima Que a rapaziada gosta Já dormi no papelão Isso faz parte da minha história No palco do TBD Esse é o momento de vitória Só quem cê tá por solinha Momento de vitória Só que a vitória é minha Mas cê tá entendendo? Pra mim você é uma puta Não tá rimando nada, oh Tirei a cinza da sua dupla Ó, 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 ó Aí exploro Valeuavoirge Şihade Pra uma dupla só e com vontade no Jazz Por ordem de rima Válido quem gostou das rimas de W, ó, Me, A, J Diferentemente válido pra quem gostou das rimas de Vitolas e Lino Vitolas, Lino, Hazel e tudo que voi E vocês querem o quê? Agora escuta o piso, escuta o piso, piso, piso Pede seu flash Olha o piso, piso Olha o piso que eu pedi O, 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 o E você é o cemiteiro, o Gaby se não se diverte Isso é batalha do quê? A batalha do que? E você é o cemiteiro, o Gaby se não se diverte Isso é batalha do quê? Isso é batalha da Western Oh, 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 oh E o que? 3, 2, 1 E vai Eu tenho que ser que yemaceiro de um jeito anormal Tá tranquilo, legal, bala, o que eu sou, ninguém é surreal Na sua vida, não mal, eu e o resto, então A minha vida toda ressurgeita na final Aê, rapaziada, só satisfação Você viu que eu sou referência para essa geração Porque você ia perder, e eu fiz a horinha A sua melhor rima foi uma rima minha E o dia, mas calma, né, parceiro Agora eu tô na ira Eu chego um pouquinho, agora a garotória Você sabe levando o guiômetro de ouro Essa é a minha rua, tem minha referência Então vai, a joga, foi Speed Flow O que você for, a vida do coroa O WGP, que é no like, você tá bem ligado Querido, se rola, você me de bom Fazer Speed Flow, tá ligado, eu tô em casa Speed Flow, voou pra cima, deixou tu sabe pra nada O que você for, a vida do coroa Porque eu tô em casa, Speed Flow, a gente vai tomar esse salve Não é maluco que derrubar, tenta dar um salve pra nada E o MC de Alto Paneta Ho, 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 ho Ai, meu irmão, eu não quero rimar acelerado Porque eu fumo maconha e eu vivo chapado Você tá ligado que eu vou ter que dizer sem neurose Apedir azeite, menor precoce Quase ideia desse, mano Mas provavelmente a coisa que hoje você tá fãbando Eu chego aqui nessa porra Você sabe, mano, eu tô astuto Trazendo aquele Espírito Som O Professor e o Aluno Tá ligado que eu sou a aluna Tá ligado que eu sou a bicheiro Como que eu sou a aluna Não se mandei o começo em primeiro Ele é de outro planeta De outro que nem o Ronaldo Castelo, Rattemun Cês encontraram o Etervaldo Ho, 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 ho É o que 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 é a galera? Vamos fazer o terceiro round, mas antes dele vamos fazer o seguinte. Abre uma roda aqui no meio. Agora eu tenho que bater a cabeça. Eu vi você pedindo, eu vi, eu vi. Abre uma roda aqui no meio. É bate-cabeça no meio. É bate-cabeça no meio. Não participa, vai pro lado. Abre uma roda aí, abre uma roda. Pode chegar mais longe. Abre uma roda aí. Mas o bagulho é o seguinte, o bate-cabeça é durante o tempo do grito. Depois que acabar o grito é atenção nas rimas, demorou? Não vamos ficar dispersos aqui. É o bate-cabeça logo após. Atenção nas rimas, fechou? Presta atenção, hein? Tô com que vamos. DJ Ader é beat de bate-cabeça, hein? Não vem, não vem. Chega menor, vamos embora aqui, ó. Não vem, não vem, não vem. Crava, 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 abaixa, 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 abaixa. Jamba Beats, Holla Avenue. Oh! 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 Uma parede clara! Isso aí é de clara! Oh! 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 3, 2, 1, Riva! Eu chego com essa rima e eu já repento Tá ligado ou nada, não esqueça do sentimento Bote em cabeça, minha rima é oratidão De tanto bater na sua cabeça eu vou rachar seu is�� 260 Mas é hip hop, se você racha meu cano, não vai ser nem purim hop Se você racha meu cano e pega o que tem dentro Que você vai ter talento e mais conhecimento Não vai ter nada, por isso não é meu mano Essa é a preservada, você sabe o que acontece A rima é alinhada, abro a cabeça dele Sua bebida e decorada Oh, 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 oh É uma minha cabeça dele, mas não cria resistência O moleque que rima é mais que aparência Repara na bebida, eu faço o meu fim Seu erro foi ter dado fim pro rock league Oh, 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 oh Mas se puder, de verdade negra é um maluco que rima clichê Esse é o rock blue, a minha rima é rara Eu sou o bico e te pergo, estou espancando Madara Oh, 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 oh De brincadeira, quer ir com essas rimas de Madara, De Naruto, de madeira Aí, sem maldade você vai tomar um pau Minha bebida acabou e você não me deu o real Oh, 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 oh Eu não te devo nada, mas sabe né meu parça Essa é improvisada, por isso eu provo que cê é sequela Tirei o meu peso da mente, cê não tiro o peso da camela Esse é o tio da caixão de fuga na pesquisa Eu bato o microfone, isso eu faço de improviso Porque eu tô na leste, isso eu não tô na aldeia Esse é o rock e eu fuga na caixão de areia Essa porra tem que ter barulho pra essa batalha O que é a pinceira? 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 Fica linda hein família Caralho, sai a pinceira Ae, guarda seu rock na mente ai Vou dar um relato aqui rapidão agora Então vai Hoje ia chover pra caralho, a polisão era de chuva Tinha jogo do Corinthians e Flamengo, tá ligado? E nós lá no debate no grupo Vamos cancelar a batalha, vamos fazer o que? Como é que a gente vai fazer? De ultima hora mano A gente decidiu fazer um pico Que era relativamente não muito perto do metrô Que era longe da onde a gente fazia E nosso medo mano Era não vir ninguém Olha só que caralho! Vocês são zica, vocês fazem parte dessa porra Muito obrigado a cada um e cada uma que vem aqui hoje Ei! 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 E falar pra vocês mano, vocês que é Fona Leste Puxa o ar! Uns 4 anos atrás mano Era só MC E era quem ia rimar caralho Era só quem ia rimar e o MC que tava voltando Então isso daqui é gratificante demais mano Ele sabe! Ele sabe! Ele sabe! Muito obrigado por tudo! Pois ai! Pra não esquecer, pra não perder de vista e de vez O Walter Pronto só ai por ordem de rima Quem começou foi aqui né? Foi aqui! Ai família! Por ordem de rima! Barulho pra quem gostou das rimas de Nicolás e Lilo! Diferentemente, mentemente, mentemente barulho Quem gostou das rimas de AJWM! Nicolás e Lilo são os grandes campeões! How's that? What about you! Rua e a Trincheira! 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 Ai men 로ou! 2Bofrielm! Só quem sabe que é com nós Bacanha da lente, uma mulher tristeira Vamos ver aqui, que é uma verdadeira Bacanha da lente, uma mulher tristeira Vamos ver aqui, que é uma verdadeira